A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês são 11 equipas 50% de mulheres É a primeira vez que isto acontece num Metastart A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi uma experiência acelerada Foi muito enriquecedora Fantástica Essas semanas da Anabetastart Têm sido muito ricas Têm sido ótimas Tudo o que temos interagido entre nós É uma mais-valia Tive sempre a sensação Que o projeto Era customizado Para cada pessoa E realmente O recomendo Para nós foi muito importante A presença aqui no Metastart Primeiro porque Nos obrigou a pensar um bocadinho melhor No nosso negócio E a focar E depois porque também nos trouxe Muito input de pessoas que estão no meio E portanto que no fundo Também nos dão um bocadinho de insights Relativamente ao nosso projeto Acho que vamos sair daqui Mesmo que não sejamos os maiores empreendedores do mundo Claramente que vamos ser Pelo menos um bocadinho mais empreendedores E isso acho que Acho que é o resumo Acho que foi mesmo uma experiência Espetacular para todos A experiência da BTI Em conjunto com a experiência dos coaches E dos mentores Fez-nos questionarmos muitas coisas Realmente o que é que estávamos a fazer E fez-nos perceber Através do feedback que era dado Se tinha viabilidade ou não As ideias que nós tínhamos Um brinde ao acesso A todos nós Um brinde ao acesso a todos nós Coletivamente Ok? Um brinde ao acesso O nosso país É isso que está surgindo Um brinde ao acesso